Oi pessoal tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente vai fazer um envio de e-mail em massa ou como o pessoal costuma dizer em mala direta lembrando que esses envios de e-mail dentro do CRM eles possuem a finalidade para informar situações comerciais ou seja ele não deve ser usado para fazer campanhas de e-mail marketing porque a Zoho possui ferramentas próprias para isso como o Campaigns e o Marketing Hub tá bom então vamos lá aqui a gente pode estar fazendo tanto para o módulo de leads quanto para o módulo de contatos eu vou fazer o teste aqui no módulo de contatos porque já são clientes nossos e eu quero enviar o e-mail para as pessoas que já são clientes da minha empresa então vou clicar aqui em contatos vou buscar um filtro por exemplo que o estado de correspondência é Santa Catarina então eu quero enviar para todos os meus clientes do estado de Santa Catarina vamos aplicar o filtro e aparece aqui para a gente que eu tenho 38 clientes cadastrados que são do estado de Santa Catarina eu vou clicar aqui nesse ícone para selecionar todos os contatos vou clicar aqui em enviar e-mail vou selecionar aqui um template e aqui se a gente já tiver tiver um template de modelo eu posso clicar mas também posso estar criando um novo por aqui mesmo vou criar aqui um de exemplo vou clicar em criar modelo vou clicar nesse aqui em branco aqui eu vou colocar o nome do modelo por exemplo e-mail para clientes clientes de Santa Catarina para eu conseguir me achar depois que esse e-mail vai para os clientes de Santa Catarina e aqui é o assunto a notificação que vai no e-mail então por exemplo alteração de procedimento esse é o assunto que vai no e-mail aqui eu posso colocar uma imagem se quiser só clicar e arrastar vou colocar logo da empresa por exemplo vou voltar aqui clicar no texto copiar aqui o texto vou excluir isso aqui de cima e o que eu posso digitar por exemplo olá tudo bem estamos entrando em contato para informar sobre uma alteração no procedimento da empresa só que um teste mesmo mas por exemplo para esse e-mail ficar uma coisa mais pessoal não ficar tão robótica a gente pode estar puxando o e-mail desse contato então aqui eu quero puxar o nome do contato vou escrever olá vou colocar hashtag e aqui primeiro nome então quando eu enviar o e-mail ele vai puxar aqui o nome desses contatos aqui deixa eu dar um cancel aqui ele vai puxar o nome desses contatos aqui o primeiro nome tipo Mateus está o teste Romero então vai puxar vai ficar uma coisa mais legal menos informal né vou clicar aqui em salvar vou selecionar a pasta modelos públicos de e-mail vou salvar vou clicar aqui em enviar e-mail selecionar agora o template aparece aqui para a gente e-mail para cliente de Santa Catarina que eu acabei de criar vou clicar nele aqui a gente pode ver que tem a opção de enviar imediatamente ou agendar para mais tarde a gente pode colocar a data e a hora que a gente quer que envie o e-mail eu quero enviar o e-mail agora então vou colocar aqui enviar imediatamente e clicar aqui em enviar aqui aparece para a gente que três e-mails foram enviados com êxitos e vinte e cinco não poderam ser enviados porque o e-mail está errado alguém cadastrou e-mail teste a gente pode ver aqui que tem e-mails testes que realmente não existem e aqui se a gente clicar em exibir estatística de e-mails enviados vai abrir para a gente uma tela com a quantidade de e-mail enviado quantos foi devolvido entregue, aberto, não aberto clicado, não clicado então a gente consegue ter aqui um relatório bem legal dos e-mails que a gente enviou tá bom? bem simples e bem prático beleza pessoal? obrigado até mais tchau tchau